Shalom graça e paz eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando pela tua vida eu quero estar apresentando a sua vida a Deus e nesta oração eu quero estar fazendo a oração para Deus desfazer obra de macumba para Deus destruir trabalhos feitos contra a sua vida eu quero apresentar a sua vida a Deus para Deus te curar dos vícios de bebidas e de drogas Deus vai te visitar nesta oração Deus vai te livrar de todo vício Deus vai te livrar de todo tipo de obra de feitiço em nome do Senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra-rema para a tua meditação que se encontra em Salmos 34 a partir do versículo de número 17 que diz assim os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito muitas são as aflições do justo mas o Senhor o livra de todas amém e amém o Senhor ele nos livra de todo o mal o Senhor afasta todo tipo de ataque do inimigo de ataque do inimigo de nossa vida Deus ele livra do mal aqueles que o buscam aqueles que o temem o Senhor tem poder para livrar de toda obra de feitiço de trabalho de macumba o Senhor ele pode tirar todo desejo de vício de drogas de bebidas o Senhor ele pode nos nos livrar nos livrar nos curar de todas estas coisas em nome do Senhor Jesus você que desconfia que foi feito obra trabalho macumba para a tua vida para te prender para amarrar a tua vida para te jogar no vício você quer sair mas você não está conseguindo você tem um ente querido que quer sair fala que quer sair do vício da bebida das drogas mas não consegue este ente querido você pode ter sido vítima de obra de feitiço de obra de macumbaria para destruir a tua vida para não deixar com que a sua vida prospere mas nesta oração eu vou estar orando pela tua vida apresentando a vida do seu ente querido para Deus dar libertação para Deus te livrar de todo o mal em nome do Senhor Jesus como diz a palavra de Deus Deus livra o teu servo de todo o mal das angústia da vida em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os seus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo meu Deus e meu Pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença Pai esta pessoa Deus que é vítima Pai de obra de macumbaria esta pessoa Deus que é vítima de trabalhos feitos contra a sua vida esta pessoa que quer se curar do vício esta pessoa que quer sair da bebida esta pessoa que quer se livrar que quer se curar das drogas vai em nome do Senhor Jesus eu apresento neste momento neste instante a vida desta pessoa esta pessoa Deus que está sofrendo esta pessoa que é aprisionada do inimigo pai quem o nome do Senhor Jesus todo mal toda obra de macumbaria seja desfeita contra a vida desta pessoa seja desfeita contra a vida desta pessoa toda obra apresentada para destruir a vida desta pessoa eu repreendo agora todo tipo de obra para jogar esta pessoa nas bebidas para jogar a vida desta pessoa nas drogas eu repreendo agora vai ser vai saindo mal eu repreendo mal eu repreendo agora você que foi enviado através de trabalhos você que recebeu obra de macumbaria para jogar esta pessoa nos vícios eu repreendo agora vai saindo Zé Pilintra demônio que tem jogado esta pessoa nas bebidas nas drogas eu repreendo nas drogas eu repreendo agora sai em nome do Senhor Jesus vai batendo em retirada agora da vida desta pessoa você que prende esta pessoa no alcoolismo nas drogas em nome do Senhor Jesus sai da vida desta pessoa sai do pensamento desta pessoa sai do corpo desta pessoa em nome do Senhor Jesus você que recebeu trabalho na encruzilhada você que recebeu trabalho na encruzilhada você que recebeu trabalho na mata virgem você que recebeu obra de macumbaria na cachoeira eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus você que colocou colocou o nome desta pessoa no cemitério em nome do Senhor Jesus eu te repreendo sai vai embora agora em nome do Senhor Jesus vai pegando todo vício todo mal em nome do Senhor Jesus enxudo lodo Zé Pilintra sai 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 em nome do Senhor Jesus em chuca Eranya em chuca ver a enxudo morte você enviado sobre a vida desta pessoal eu te repreendo agora em nome do Senhor Jesus solta a vida desta pessoa o seu poder acabou o seu reinado acabou na vida desta pessoa sai agora em nome do senhor Jesus todo o vício todo o desejo sai vai embora em nome do senhor Jesus neste momento Deus eu apresento cada nome aqui nos comentários a cada pessoa aqui apresentada nos comentários vai que o senhor visite este pai que o senhor visite esta mulher que o senhor Deus visite este ente querido que está nas bebidas que está nas drogas esta pessoa que não sabe como sair esta pessoa que está presa a anos no vício em nome do senhor Jesus eu apresento Deus esta pessoa aqui nos comentários que o senhor visite a vida dela que o senhor Deus passe com teu poder sobre a vida dela que o senhor desfaça toda obra de macumbaria sobre a vida dela todo o vício enviado sobre a vida dela todo o trabalho feito contra a vida desta pessoa para ela ficar para ela ficar nas drogas eu repreendo agora vai saindo vai pegando tudo que é seu em nome do senhor Jesus sai vai embora caia por terra agora em nome do senhor Jesus eu repreendo todo tipo de trabalho que o senhor Deus traga alegria de volta para esta pessoa que clama juntamente comigo toda obra de macumbaria feitiçaria contra esta pessoa aqui nos comentários em nome do senhor Jesus cai vai embora agora em nome do senhor Jesus pai que o senhor Deus faça a tua restauração completa que o senhor Deus traga alegria de volta para esta pessoa que clama juntamente comigo que o senhor Deus faça a tua restauração completa no casamento na vida desta pessoa livrando ela de todo o mal em nome do senhor Jesus é isto que eu te peço e já te agradeço amém e amém Deus visitou a tua vida Deus tirou todo o mal da sua vida toda obra de macumbaria caiu por terra todo o trabalho feito caiu por terra todo o vício de bebida caiu por terra todo o vício de droga já saiu em nome do senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima uma oração Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe